Você sabia que Thor não é o deus do trovão? E Loki não é o deus da mentira? O episódio de hoje vai ser sobre o Panteão Nórdico, sobre os deuses e as deusas. Eu provavelmente vou ter que dividir esse episódio em duas partes, porque mesmo resumindo, é muito conteúdo. Primeiro, eu peço que você tente esquecer tudo o que você viu sobre esses deuses nos filmes e quadrinhos da Marvel, e em jogos como God of War, pois a cultura pop modifica e altera o Panteão Nórdico para que eles se encaixem nas histórias que os escritores de quadrinhos, diretores de filmes e estúdios de jogos estão querendo contar. No final, eles acabam conservando alguns elementos da mitologia, fazem referências a eles, mas mesmo assim os personagens ficam drasticamente diferentes de suas versões mitológicas. Segundo, mantenha em mente que a mitologia nórdica não tem muito desse negócio de deus disso, deus daquilo. Em sua maioria, os deuses são mais personalidades do que funções. E só porque eles fazem alguma coisa, não quer dizer que eles são os deuses daquilo, não quer dizer que eles regem aquele tópico ou ação. Por exemplo, tem uma história onde o Thor bebe e come muito. Será que isso quer dizer que ele é o deus da comida ou deus da comilança? Que os vikings rezavam para ele para ter apetite e boa comida? Não. Outro exemplo, tem esse personagem aqui que cozinha para os guerreiros de Asgard. Isso faz dele o deus dos cozinheiros? Não. A Eden prosa ajuda bastante porque nela o Snorri fala o que os vikings esperavam receber quando rezavam ou adoravam um certo deus ou deusa. Então vou estar citando ela ao longo do vídeo. Terceiro, vou usar bastante a palavra associado para evitar falar esse deus é o deus e tal coisa, pois isso não seria o correto. Eu vou falar esse deus é associado com. Então vou listar o que o Snorri afirma sobre esse deus ou o que ele mais faz nas histórias em que ele aparece. Ou até a função dele em Asgard e no mundo dos humanos. Por último, antes de começar, eu vou tentar manter esse vídeo breve. Falarei apenas dos principais deuses e deusas e não vou mergulhar tanto assim sobre cada um. Então sem mais delongas, vamos começar com o chefão dos deuses, aquele que com os irmãos construiu o mundo, Odin. Odin, ou como pronunciamos hoje, Odin, é o líder dos Asir, a família de deuses principal. Seu nome significa louco. Louco tanto no sentido de raiva, quanto de louco sim também. Ele é associado com o conhecimento, morte e batalha, guerra, realeza, a forca, magia, vitória e poesia. Sua arma é a lança Gungnir, a qual não pode ser parada em seu impulso, segundo a Eden prosa. Ele tem cinco animais, os lobos, Gery e Freck, os corvos, Huygen e Munin, os quais ele usa para vigiar o mundo e de trazer notícias aos humanos, e o cavalo Sleipnir, o qual possui oito pernas, pode correr na água e no ar. E ele é dito ser o melhor de todos os cavalos. Odin gosta de se disfarçar para conseguir o que ele quer e observar os humanos de perto. Geralmente causando guerras e batalhas. Ele já teve mais de 50 nomes diferentes para se infiltrar, seja entre os Jotar, seja entre os humanos. Seu disfarce favorito é o de um velho, com chapéu de borda larga, segurando um cajado ou lança usando roupas cinzas. Geralmente, caolho. Odin está disposto a fazer grandes sacrifícios pelo conhecimento. Ele arrancou seu próprio olho fora para tomar um gole da fonte de conhecimento de Mimir. Ele se enforcou e colocou uma lança através do seu próprio coração e ficou pendurado na Yggdrasil por nove noites para aprender as runas. Seu principal objetivo é preparar-se para o Ragnarok, o fim do mundo, a grande batalha entre os Jotnar e os deuses. Ele já sabe que esse evento é inevitável. Ele sabe que vai morrer para o grande lobo Fenrir e que os outros deuses também serão derrotados. Mas ele pretende preparar-se mesmo assim e ele quer ter um enorme exército. E para isso, ele ceifa a vida de guerreiros e também usa as valquírias para isso. Valkírias são guerreiras humanas, ou Jotnar, que decidem quem leva a vitória em batalhas. Aqueles que elas escolhem e derrotam são levados para o salão de Odin em Asgard, chamado Valhall, atualmente conhecido como Valhalla. Onde eles comem, bebem e treinam todos os dias. E quando o Ragnarok chegar, Odin vai comandá-los contra os Jotnar. A esposa de Odin se chama Frigg. Vou falar sobre ela agora. Frigg. Frigg é a esposa de Odin, portanto a rainha dos Assyr. Seu nome significa amor e ela é associada à maternidade e à clarividência. No poema da Eda poética Loucacena, Odin afirma que Frigg sabe o futuro de todos, mas ela não diz qual é. Ela vive em um lugar em Asgard chamado Fensalir, que é dito ser muito esplêndido na Eda em prosa. Ela e Odin tiveram filhos, mas ao contrário do que se diz por aí, não quer dizer que todos os deuses são filhos e filhas de Odin e Frigg. Ela não aparece em muitas histórias, e não há muitos detalhes sobre ela. Seu papel mais importante é na morte de Baldr, o filho que ela teve com Odin, o qual era considerado o mais lindo e o favorito dos Assyr. Quando Odin descobriu que a morte de Baldr se aproximava, Frigg pediu que todos os objetos e seres vivos do mundo fizessem um juramento de nunca ferir Baldr sob hipótese alguma. Ela só deixou de pedir o juramento de uma planta, o bisco, mas vamos deixar essa história para outro dia. Thor O filho de Odin mais famoso é Thor, ou como é conhecido hoje em dia, Thor. Sua mãe é uma Jotun chamada Jor, e a verdade é que ele não é o deus do trovão. Bom, pelo menos durante a Era Viking. Deixa eu explicar. Rastreando a origem do seu nome através da etimologia, chegamos a uma palavra em proto-germânico que significa trovão. E o famoso martelo de Thor, o Mjolnir, uma das possíveis traduções dele, é fazedor de relâmpago, ou simplesmente relâmpago. Então é possível que versões anteriores dele tinham algum poder sobre tempestades. Mas durante a Era Viking, esse elemento dele foi esquecido, pois não existe nenhuma história, seja na Eda Poética ou na Eden Proza, onde Thor usa poderes relacionados ao trovão ou eletricidade. A Eden Proza diz que Thor é o mais poderoso de todos os deuses, o protetor da humanidade e de Asgard, e na maioria das histórias dele na Era Poética, ele está no leste, matando Jotunar. Os vikings acreditavam que os Jotunar causavam doenças e má sorte através da magia, então eles rezavam, acreditando que Thor viajaria para Jotunheimer para resolver o problema, na base da martelada. Além do martelo, ele tem um cinturão de força, que dobra sua força quando ele usa, um par de manoplas de ferro, e uma charrete puxada por dois cabritos, Tan Grisnir e Tan Ginyoster. Essa charrete é tão rápida que em algumas histórias ela deixa um rastro de fogo e faz montanhas tremerem. Thor teve dois filhos e uma filha, Magni, com uma Jotun chamada Jarnsaxa, Moji e Trud, os quais ele teve com sua esposa, Sif, a deusa dos cabelos dourados. O arqui-inimigo de Thor é a serpente de Midgard, Jormungandr. Os dois estão destinados a se enfrentarem no Ragnarok. Thor é geralmente descrito com cabelo e barba ruidos, e um olhar penetrante, em vermelho, como se chamas queimassem dentro de seus olhos. O lar de Thor em Asgard é chamado de Trudvangar, e Odin diz que o telhado de seu filho é o maior. Tyr Na Éden prosa, Snorri diz que Tyr é o mais esperto e corajoso dos deuses, e que homens em ação devem rezar para ele para conseguir vitória. No poema de herói Sigdryfmal, uma valquíria diz que você deve entalhar runas de vitória em sua espada e invocar o nome de Tyr duas vezes para ter sorte em batalha. Ou seja, Tyr acaba sendo comparado a Marte e Hades, e é associado com a guerra. Dizem que Tyr é filho do Jotun Himir, mas outras fontes dizem que o pai dele é Odin. Uma interpretação é que um deles é o seu pai adotivo. O feito mais famoso de Tyr é o sacrifício de sua mão, quando os deuses prenderam o lobo Fenrir. Vamos deixar essa história para outro vídeo. No Ragnarok, Tyr vai enfrentar o lobo Garmer. Heimdallar Heimdallar é o vigia dos deuses. Na Éden prosa, ele é descrito como o deus branco, mas esse branco não seria no sentido de etnia ou cor da pele. Seria mais no sentido de feições lindas ou talvez cabelo loiro. Seus dentes são de ouro. Heimdallar precisa de menos descanso que um passarinho, e tem super audição e visão. Ele consegue ouvir a lã das ovelhas crescendo no corpo delas, e a grama crescendo nos campos, e qualquer outra coisa mais alta do que isso. Ele pode ver durante a noite tão bem quanto o dia, e sua visão alcança uma distância de até oito ligas. Uma liga é uma unidade de medida muito antiga. Basicamente, uma liga é a distância que você consegue atingir caminhando por uma hora. A função de Heimdallar é vigiar a ponte dos deuses, a famosa Bifrost, também chamada Biluros, a ponte arco-íris de Midgard até Asgard. Próximo a essa ponte, ele tem sua casa, chamada Riminbjorn, onde ele bebe hidromel alegremente. Heimdallar tem um cavalo chamado Gulltopper, uma espada chamada Hufud, e o famoso chifre Gjallarhor, o qual ele irá soprar quando ver os gigantes se preparando para a guerra. O som é tão alto e será ouvido em todo o mundo. Heimdallar tem uma origem misteriosa. Não está claro se ele é filho de Odin. E ele diz ser filho de nove mães, todas irmãs. Até hoje, os estudiosos não têm certeza do que isso significa. Na Eda Poética, é revelado que Heimdallar é o criador das três classes sociais que vimos no meu vídeo sobre os vikings, ou seja, os Traus, os Carl e os Jarl. E no início do primeiro poema da Eda Poética, Voluspa, os humanos são chamados de filhos de Heimdallar, provavelmente fazendo referência a essa história. Seu destino, além de anunciar o início do Ragnarok, é lutar contra Loki. Loki, ou Loki, é o terceiro deus mais famoso na cultura pop, ao lado de Thor e Odin. Mas chamá-lo de deus da trapaça ou deus da mentira não é justo quando você vê as ações dele no mundo. Loki é filho de um Jotun chamado Thorbalty, e uma deusa chamada Lauvoe. Ele tem dois irmãos, chamados Helblinde e Bileister, mas eles não são muito explicados. A esposa de Loki é a deusa Sigyn, e com ela ele teve dois filhos, Norvi, ou Nari, e Volin. Loki também teve filhos com a Iotun Angerboda. E esses três filhos são a deusa Hel, a qual tem metade de seu corpo com a cor de um cadáver, o lobo Fenher, o qual parece não parar de crescer, e a serpente Jormungandr, que cresceu tanto que ela circula a Midgard e morde a própria cauda. Esses três filhos, monstros, estão profetizados para trazerem desgraça e morte para os deuses, e a serpente e o lobo possuem papéis importantes no Ragnarok. Na Eden prosa, Loki é descrito como lindo e agradável, imprevisível quando se trata de humor, especialmente ardiloso e conhece um truque para cada propósito. E ao invés de ficar mentindo para todo mundo, ele fica metendo os deuses em confusão, mas o final da história sempre acaba sendo a solução para o problema. E aqui está algo que você provavelmente não sabia. Odin e Loki têm um pacto de sangue, o qual faz deles irmãos de jura, ou irmãos de sangue. Não sabemos o contexto completo, apenas que, em algum momento, Loki e Odin fizeram uma jura, onde misturaram seus sangues e uma das coisas juradas por Odin foi nunca beber algo que não tenha sido servido a Loki primeiro. Isso é mencionado no poema Locacena, na Eda Poética. Loki possui um único item especial, mas que só aparece uma vez na Eden prosa, um par de botas que lhe permite caminhar na água e no ar. Sua habilidade mais famosa é mudar de forma, podendo até mesmo se transformar em animais e no sexo oposo. O cavalo de Odin, Sleipnir, é o seu filho, e o martelo Mjolnir só existe por causa dele. Como e por quê, isso fica para outro vídeo. Njordr Njordr é o deus do clã dos Vanir, e não dos Asir. Para resumir, existem dois clãs de deuses, os Asir e os Vanir, os quais, supostamente, estavam em guerra, e fizeram as pazes através de uma troca de reféns. Njordr foi um deles. Ele vivia com os Vanir e foi mandado para Asgard, enquanto os deuses de Asgard mandaram o deus Hóenir para os Vanir. Njordr é associado com o movimento dos ventos, especialmente os marítimos, e a moderação do fogo, seja lá o que isso quer dizer. Dizem que você deve rezar para ele para ter fartura na pesca e viagens marítimas seguras. Ele também é associado com a riqueza, e dará teras àqueles que rezarem pedindo, segundo a Eden Prosa. Ele vive em um lugar nos céus, chamado Noatun. Ele teve um curto casamento com a deusa Skad, a qual era associada com a Esquiagem e a Arquiflecha. Os dois se separaram, pois não conseguiam concordar em onde morar. Ela queria as montanhas, ele queria o mar. Njordr é famoso por ser pai de dois deuses gêmeos, Freyr e Freya. Ele também é um dos sobreviventes do Ragnarok. Eu vou ter que parar por aqui, o vídeo já deve ter ficado meio longo, né? E eu vou continuar na parte 2, tá bom? Onde a gente vai falar da Freya, do Freyr, do Bragg, da Eden e talvez mais alguns. Então é isso, fiquem até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL